Será que o filtro de poeira influencia na temperatura do computador? O meu computador tem esse filtro de poeira aqui bem grande na parte de cima e também tem um filtro de poeira na parte de baixo. Então, para descobrir, eu vou fazer esse teste aqui na prática. Eu sou o Leo do Infovídeo, então fica comigo até o final desse vídeo que a gente vai fazer o teste junto aqui. Eu vou estressar o processador e a placa de vídeo do meu computador durante uns 15 minutos com os dois filtros de poeira. Depois eu vou repetir esse teste sem os dois filtros de poeira. E a gente vai descobrir junto se o filtro de poeira influencia ou não. E se influenciar, a gente vai ver o quanto que isso faz diferença. O gabinete que eu estou usando aqui é o Dark Flash Aigo C285. Um gabinete bem grande, bem espaçoso. Então, aqui em cima ele está com filtro de poeira. Na parte de baixo também está, mas eu acho que não vai dar para ver aqui. Mas tem um filtro de poeira aqui embaixo. Depois eu vou tirar ele para a gente fazer o teste sem o filtro de poeira. A temperatura ambiente aqui no momento é de 22.1 graus. Eu deixei ele um pouco mais longe aqui do gabinete para que não sofra a influência do ar quente que sai do gabinete. Então, eu vou abrir os programas aqui e dar início ao teste. Vou deixar a câmera posicionada dessa forma aqui. Desse jeito a gente consegue ver a temperatura ambiente, as temperaturas que vão aparecer ali no monitor. e aqui a gente consegue ver também a presença do filtro de poeira. Então, eu acabei de iniciar o teste aqui. E aqui a gente consegue ver o processador e a placa de vídeo em 100%. Então, o teste agora está aproximando ali em 15 minutos. A temperatura ambiente teve um aumento aqui de 0.2 graus. Aí, atingido agora os 15 minutos. Eu vou parar os testes aqui e anotar as temperaturas. Começando aqui pela placa-mãe. A temperatura máxima atingida na placa-mãe foi de 26 graus. O processador teve uma máxima de 55 graus. O SSD da WD teve uma temperatura máxima de 32 graus. O M2 da Kingston, 36 graus. A placa de vídeo, uma máxima aqui de 56 graus. Então, aqui a gente pode ver o filtro de poeira da parte de cima. E aqui do lado, o filtro de poeira da parte de baixo. Dá para notar que ele está com poeira. Então, ele cumpre a função dele de segurar a poeira. E vamos rodar o teste aqui para ver se dá diferença na temperatura. Eu já resetei as temperaturas aqui. E agora é só aguardar mais 15 minutos. Pronto. Atingido aqui os 15 minutos. Vou parar os testes aqui. E bora conferir as temperaturas. Na placa-mãe aqui, a gente teve máxima de 27 graus. No processador, máxima de 54 graus. No SSD M2 da WD, máxima de 32 graus. No M2 da Kingston, máxima de 34 graus. E na placa de vídeo, a gente teve uma máxima aqui de 57 graus. Eu vou anotar esses dados aqui para a gente conferir os dados lado a lado. Então, esses aqui são os dados lado a lado. O processador, quando a gente tira o filtro de poeira, teve uma redução aqui de 1 grau. A placa de vídeo teve aumento aqui de 1 grau. O SSD da WD permaneceu com a mesma temperatura. O SSD da Kingston teve uma redução aqui de 2 graus. E a placa-mãe teve aumento de 1 grau. Então, com esse teste aqui, deu para a gente ver que colocar o filtro de poeira aumenta um pouquinho a temperatura. Mas, eu diria que é tão pouco que chega a ser irrelevante. E o meu conselho é que use sim o filtro de poeira, porque ele mais ajuda do que atrapalha. Eu vou continuar usando o filtro de poeira aqui, porque a diferença foi muito pequena. Deu para a gente conferir aqui no teste. Agora, se caso você quiser, tiver um computador muito quente, o resultado pode ser diferente do meu. Então, você pode fazer esse teste aí na sua casa. Você pode usar aí o Furmark e o CPU-Z mesmo para estressar. E o HW monitor, para monitorar as temperaturas. E se você gosta desse tipo de conteúdo, se inscreva aqui no canal. Eu posto vídeo aqui toda terça, quinta e sábado às 19 horas. Se inscrevendo no canal e ativando o sininho, você vai ser notificado quando eu postar um vídeo novo aqui. Eu sou o Leo do Infovídeo e vou ficando por aqui. Te vejo no próximo vídeo. Valeu!